Na marcha sombria da foto Iguaçu Paraíso verde onde nasci Com o meu guerreiro índio Guaipu Vivo no ranchinho de policia Quando a noite desce na serraninha Como uma colcha desenhando-te A lua cheia derrama a praça Sobre a cascata da Itapuí A lua cheia derrama a praça Sobre a cascata da Itapuí Dizem que sou mistita De santa e de fera Mas para o meu guerreiro Que eu sempre fui de fera Da minha tribo eu Sou a índia porã E para o meu guerreiro Sou a flor de Tupã Vi muitos santares em minha homenagem Exaltando minha beleza Seu forte Os cantores brancos me fazem festa Para ver que um dia saio da floresta Meu índio é valente como um jaguar Me aperta muito para me beijar Mas eu não troco o meu guerreiro Por todo branco do mundo inteiro Mas eu não troco o meu guerreiro Por todo branco do mundo inteiro Dizem que sou mistita De santa e de fera Mas para o meu guerreiro Eu sempre fui sincera Da minha tribo eu Da minha tribo eu Sou a índia porã Sou a índia porã E para o meu guerreiro Sou a flor de Tupã Quando a noite desce na serrania Como uma colchadinha do ti A lua cheia derrama Prata sobre a cascata da Itapuí A lua cheia derrama Prata sobre a cascata da Itapuí Música Música